Música Dificilmente se poderia prosseguir a revisitação do mundo das big bands na época do bebop e do cool jazz sem antes sublinhar uma viragem histórica protagonizada pelo aparecimento de um genial trompetista, Miles Davis que deu alguns dos primeiros passos da sua carreira nos grupos de Charlie Parker e sobretudo pela colaboração de Miles Davis com Gil Evans, um compositor, arranjador e chefe de orquestra revolucionário no que se refere à instrumentação do jazz Entre 1949 e 1950, Miles Davis formou um noneto integrado por grandes músicos negros e brancos como John Lewis, Jerry Mulligan, Lee Connitz, Mike Zwerin, Junior Collins, Max Roche, entre outros Um noneto destinado à gravação em estúdio de um disco histórico intitulado The Birth of the Cool O grupo atuou numa única ocasião ao vivo no clube Royal Roast de Nova York Pela primeira vez foram associados à instrumentação típica do jazz outros instrumentos raramente utilizados nesse contexto como a trompa e a tuba esta numa função que já nada tinha a ver com a que desempenhara nos primeiros tempos do jazz de New Orleans Miles Davis rodeou-se de um grupo de arranjadores excepcionais empenhados no propósito de inventar novos sons novas associações de instrumentos capazes de criar uma espécie de jazz de câmera Em meados dos anos 50, o mesmo Gil Evans, que participara em The Birth of the Cool prosseguiu a sua frutuosa colaboração com Miles, mas agora num contexto diferente no âmbito de uma grande orquestra que viria a gravar alguns álbuns famosos Mais uma vez, o trompete solista surge na exposição dos temas e depois nos próprios solos perfeitamente integrado no todo do orquestral por vezes fazendo a nota mais aguda ou pelo menos mais saliente dos vários aglomerados instrumentais Gil Evans conjuga de formas sempre diversas essas harmonias e timbres por vezes alterando a ordem natural da própria tessitura dos instrumentos Da colaboração desses dois grandes músicos nasceu uma adaptação instrumental da ópera Porg & Bass com música de George Gershwin, arranjos de Gil Evans, tendo Miles Davis como solista Dessa histórica gravação selecionámos Best You Is My Woman Now Dessa histórica gravação selecionámos Best You Is My Woman Now Dessa histórica gravação selecionámos Best You Is My Woman Now Amém. 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 Amém.